Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Viva Like The Lady, onde venho hoje com um vídeo apenas com o intuito de vos mostrar como fiz esta mão. Este pequeno vaso é extremamente fácil de fazer, se eu consegui, vocês também conseguem e passo a explicar como é que criei esta beleza. Ficou super giro, super decorativo, claro que quando fizer o próximo irei melhorar um pouquinho, porque esta teve aqui alguns precalços, mas mesmo assim eu adorei este do itiose self. E para o fazer vai precisar de cimento e areia. Uma parte de cimento, duas partes de areia. Dando a água de forma a criar uma massa mais ou menos moldável, nem demasiado grossa, nem demasiado fina. Após este trabalho de amassar, aconselho a colocarem a luva, neste caso vão ser duas, que vai colocar individualmente, cada uma, num recipiente, de forma a criar uma base fixa para poder encher a luva. A ideia é facilitar o trabalho para depois poder, de forma mais, encher os dedos com esta massa. Pedi a ajuda do meu marido para ter mais fácil esta parte e foi realmente muito divertido. Pela sra. Pela sra. Pela sra. Pela sra. Amém Depois de encher a luva na naturalidade, vai sacudir de forma a que os dedos fiquem todos preenchidos o mais possível, sem bolhas de ar, para não acontecer aquilo que aconteceu na minha, de que ficou pequenas falhas. Portanto, eu estou a rectificar esse erro que fiz, para que vocês não o façam. Vai saltitando um pouco, de forma a que a massa deixe o mais possível para a ponta dos dedos. Este processo vai ser feito em duas luvas e depois é só fechar a luva e vai colocar as duas luvas espalmadas dentro de uma taça com um diâmetro suficiente para as colocar. Tentar ajustar o mais possível, de forma a que a massa ocupe todos os espaços da luva. De forma bem espalmada, coloca dentro de uma superfície. Eu tentei colocar aqui dentro do prato, mas não foi uma boa opção, porque os dedos têm que ficar o mais estendidos possível. Estes são erros que eu fiz e, portanto, não gostaria que os repetissem, para não dizer que eu que os ensinei mal. Também isto, alguns destes videocellos, são experiências para mim e são essas experiências que eu quero partilhar com vocês. Quanto menos dobrada ficar a mão, melhor. A mão, neste caso, a luva. Portanto, acabei por trocar a taça para uma taça maior e depois, então, com um prato, a luva, durante pelo menos duas horas. Findo estas duas horas, o que é que eu fiz? Como a massa já secou durante estas duas horas, eu vou fazer um pequeno corte, bem juntinho, aos dois dedos mindinhos. Foi a parte que juntei das luvas, que está ainda úmida, que se possa unir, formar uma união perfeita nestas duas mãos. Espero estar a explicar isto o pior possível. Depois, o processo é mesmo muito simples. Eu estou, se calhar, a complicar um bocadinho. Fazem, assim, alguma pressão para que a massa que ainda não solidificou possa sair e possa criar esta união das duas mãos, das duas luvas. E a ideia é essa mesmo, é fazer com que as duas mãos se unam e depois de estar totalmente seco, de um dia para o outro, então, sim, retira a luva e, como veem, as duas mãos estão unidas pelaquela massa que, anteriormente, eu fiz pressão para sair. E a ideia é esta. Espero ter explicado isto bem. Foi um doitior self bastante engraçado de fazer e irei repeti-lo, com certeza. Irei depois também partilhar convosco, porque, realmente, adorei o resultado, apesar de não estar tão perfeito como eu gostaria que estivesse. Mas, prometo que o próximo estará impecávelmente perfeito. Aqui fica a ideia. Aqui fica esta manualidade. Após 24 horas, pode começar a retirar a luva, com algum cuidado para que não parta nenhum dedo. Esqueci-me aqui de dizer que pus um pouco na taça onde coloquei as luvas, para facilitar a saída do conjunto das duas mãos. E, assim, é muito mais fácil de retirar. Também tem uma particularidade, que é o facto de que a planta que é colocada não pode ser uma planta de muita raiz. Terá que ser uma suculenta, um cato, em que leve pouca água e que não crie muita raiz. E, assim, é muito mais fácil. 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 Espero que não tenham ficado com dúvidas, mas se alguma dúvida ficou, é só deixar embaixo no comentário e eu responderei com todo o prazer. Espero que tenham gostado, mesmo assim, deste curto vídeo e que queiram deixar o vosso like e também subscrever este canal. Obrigada por assistir. Obrigada por estar aí desse lado. Obrigada por me permitir também partilhar estes momentos convosco. E aí 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 E aí